Música Olha quem tá aqui na varanda do camarote que é em Vete Sangalo A Sharon Menezes, vamos ali falar com ela Sharon, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá só curtindo o carnaval aí na avenida? Curtindo o finalzinho de carnaval, né? Tá acabando, uma pena Mas ano que vem tem mais Agora me fala que sapato é esse que eu achei lindo Olha o tamanho do salto da Sharon, gente Você não se cansa? Você aguenta a noite inteira no salto? Não, é esse sapato Ele foi feito pra mim Na verdade ele é meu E uma menina da Portela bordou ele pra mim Pra eu ir pros ensaios e eu o adoro Ele é super confortável no meu pé Eu uso carnaval Só vou poder usar no carnaval, né? E você é carnavalesca? Você gosta? Sempre sai, escola de samba? Como é que é a tua relação com o carnaval? Adoro carnaval, carnaval não sai E depois? Todos os carnavais, Rio, Bahia, Recife, adoro O que você vai fazer depois do carnaval? Aí eu vou tirar férias que eu volto e vou começar a gravar Próxima novela das sete do Miguel Falabella O que você vai fazer nas férias? Pra onde você vai viajar? Que segredo Ai, moita Vocês já sabem demais da minha vida nesse carnaval Agora o resto é meu Tá bom, Sharon, obrigada Aproveita Bom restinho de carnaval Bom restinho de carnaval!